O futuro é um labirinto, porque não sabe o que é Então tem que se levar com uma outra dimensão Para o que eu não para, para o mar Para o meu mar Para o meu mar Fazer o que me pode ferir Não se acende de verdade, bocura e ilusão O que está calente, está sem seu coração A vida é louca, o mundo é foda, mas eu estou mais na luta Não vou mais ficar feita pra nenhum brilho da força Saber levar a vida é um contato de vocês Sou um ser humano, a gente está mais fechado O melhor da vida é a sensação de liberdade Vencendo desamparo com personalidade Quem tem coragem, enfrenta a situação O futuro é um labirinto, porque não dá motivação Ter opinião, mas não fecha a sua razão Não troca a liberdade, por por a ilusão Quem tem coragem, você fica como é O futuro é um labirinto, porque não sabe o que é a decisão Tem que ser um barco, a outra divisão Mas não tem foda, atrás de uma razão Então não faz fazer o que fazer Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Então não faz fazer o que te faz feliz Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Então não faz fazer o que te faz feliz Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Tem que ser um barco, a liberdade, por 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 a ilusão Tinha alegria, tinha vontade Tem que ser um barco, a barco, a liberdade Não troca a liberdade, por por a ilusão O que só tem que saber seu coração Não troca a liberdade, por por a ilusão A liberdade é uma liberdade, por por a ilusão Esse é o meu esporte, o meu bem e o meu esporte Pode ser a nossa perda, sua cabeça não é esporte Esse é o meu esporte, o meu bem e o meu esporte O homem sempre rama pela sua cabeça é forte Quando você sai, existe e vai treinar A família não é que você não pode, mas Eu não vou tentar, não vou falar com o sangue Eu não vou tentar, não vou falar com o sangue Eu não vou tentar, não vou tentar, não vou tentar, não vou tentar Eu não voueliss decides, não vou tentar, não vou tentar Eu não vou tentar, não vou falar com o sangue Eu não vou tentar, não, vou tentar, não vou tentar Eu não sei como você 혹esta, não vou tentar nessa Cashcess Static Yeah ximo La ximo Tchau que você vai Biden, ain't que ele, não vai человечirinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL